Fico aqui sonhando acordado Meu coração não cansa de te amar assim cada vez mais O melhor sonho encontro em você tanta paz Vou pedir ao nosso amigo salvador Quero estar contigo seja onde for O Criador fez assim Desenhou você pra mim Me brilho no olhar Por isso eu vou cantar assim Ah, eu te amo Quero ficar do teu lado pra sempre Te amo Entre dois apaixonados Pra sempre te amo Ah, eu te amo Quero ficar do teu lado Pra sempre te amo Entre dois apaixonados Pra sempre te amo Vou pedir ao nosso amigo salvador Quero estar contigo seja onde for O Criador fez assim Desenhou você pra mim Desenhou você pra mim É brilho no olhar Por isso eu vou cantar Por isso eu vou cantar assim Por isso eu vou cantar assim Eu vou cantar assim Eu vou cantar assim Eu vou cantar assim O Criador fez assim O Criador fez assim O Criador fez assim Obrigado.